Brasil tem financiamento de milhões de reais para a construção do primeiro lançador vertical balístico para sistema hipersônico, veículo hipersônico que pode passar dos 10 mil km por hora, podendo ser início do primeiro sistema de lançamento balísticos para fins bélicos do Brasil. Bem-vindos a mais uma análise aqui do nosso canal e hoje nós vamos explorar como vai funcionar o novo foguete financiado pela FINEP de lançamento totalmente vertical com parábola estratosférica chegando a 30 km de altura e liberando o veículo hipersônico 14X que pode alcançar velocidades de mais de 10 mil km por hora, superiores então a Mach 8. Veículo esse denominado 14X pela Força Aérea Brasileira agora tem um investimento de 116.4 milhões de dólares com a empresa pertencente ao grupo MACD. Essa empresa irá construir um foguete que irá realizar o lançamento. Chegando na estratosfera a 30 km de altura, ela liberará o veículo 14X que alcança velocidades hipersônicas, podendo atravessar todo o Brasil em poucos minutos, podendo chegar em países como a China em um tempo recorde. O veículo hipersônico 14X, hoje ele é um veículo para demonstração de tecnologia, mas no futuro poderá ser utilizado para fins bélicos. Então, incluindo o foguete balístico com parábola e a ogiva que é o veículo, o Brasil poderá ter um lançador até mesmo para dispositivos nucleares em um futuro. O 14X não existe função para um tipo de veículo hipersônico que não seja uma função bélica, visto que nunca terá, por exemplo, um avião hipersônico. As velocidades são altíssimas e o ser humano não aguenta sobreviver dentro do mesmo. Então, esse tipo de material sempre é criado para fins bélicos e ele não foi criado por empresas do setor privado e sim pela Força Aérea Brasileira. Então, sim, é o primeiro sistema balístico do Brasil que já está sendo testado para o futuro. O que irá acontecer, nós não sabemos, mas sim, o Brasil está liberando milhões para a construção de um foguete balístico e também já está finalizando o processo de um veículo barra ogiva hipersônica que pode percorrer todo o mundo em poucos minutos. Isso, poucos países dominam a tecnologia, ainda está em teste, obviamente, mas no futuro estará totalmente dominada e o país que andar na frente do outro levará grande vantagem na corrida aeroespacial de armamentos bélicos e também de mísseis balísticos intercontinentais hipersônicos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, até uma próxima oportunidade no signoex, arroba geomilitare. Até a próxima e valeu!